Olá, o Congresso Nacional está em luto pelas mais de 100 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. Aqui no Senado e também na Câmara dos Deputados, as atividades foram suspensas até quarta-feira. As bandeiras do Congresso Nacional estão a meio mastro. É um sinal de luto pelas mais de 100 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. Vão ser quatro dias de homenagem, um a mais do que quando o número chegou a 10 mil mortos. Na internet, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, escreveu Hoje, 8 de agosto, é um dos dias mais tristes da nossa história recente. O Brasil registra 100 mil vidas perdidas para a Covid-19. O Congresso Nacional decreta a luta oficial de quatro dias em solidariedade a todos os brasileiros afetados pela pandemia e as vítimas desta tragédia. Dezenas de senadores também lamentaram os números de mortes causadas pelo coronavírus no país. Nenhum tipo de remédio ou vacina vai apagar a dor da perda. Chega de deboches, curas milagrosas ou insinuações de culpa aos governadores e prefeitos. O problema é que o Bolsonaro não desenvolveu uma boa gestão de política de saúde para enfrentar a pandemia. O senador Eduardo Braga, líder do MDB, partido que apoia o governo, escreveu Não dá para continuar tocando a vida normalmente, esperando por uma vacina para nos salvar desse tsunami. A luta contra o coronavírus exige a ação mais firme e orquestrada por parte das autoridades. O Senado só vai retomar as sessões na próxima quarta-feira. E o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, informou hoje que testou positivo para a Covid-19. Ele informa que está sem sintomas e que vai permanecer em isolamento domiciliar. E o Senado deve votar nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, o fundo que financia a educação básica no Brasil. E nós preparamos uma reportagem especial para mostrar a você por que o Fundeb é tão importante. Quem financia a educação no Brasil? Você tem ideia de quanto do orçamento do país vai para a escola? Para a educação básica das nossas crianças? Mais de 80%, sim, 80% do total gasto em educação por mais de 2 mil municípios do país vem do Fundeb. Essa sigla, que permite a muitas crianças estudar, quer dizer Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica, que vai da creche ao ensino médio. Só no ano passado, dos 248 bilhões destinados às escolas públicas do país, 156 bilhões saíram do fundo, 65% do total. E por que precisamos desse fundo para financiar as escolas? Acompanha comigo. As escolas de primeira a oitava série eram de responsabilidade dos estados. As prefeituras só concordaram em assumir o ensino fundamental se recebessem uma ajuda financeira. Então, em 1998, foi criado o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Ele garantia o repasso de dinheiro calculado pelo volume de matrículas. Mas como era um teste, ele tinha prazo de validade de 10 anos. A iniciativa deu super certo. Então, em 2007, o Congresso não só renovou o fundo, como aumentou o alcance dele. O Fundef virou Fundeb e passou a cobrir toda a educação básica. Mas continuou provisório. Seriam 14 anos dessa vez, até o fim de 2020. Sim, isso mesmo. Por lei, ele deixaria de existir este ano. A manutenção do Fundeb virou uma bandeira de municípios, estados, governo federal, parlamentares e organizações de defesa da educação pública. Todo mundo junto, pela mesma causa. E de quem depende essa continuação do fundo? Isso aí, do Congresso Nacional. O dinheiro que vai para as escolas vem de vários impostos estaduais e municipais, entre eles o ICMS e o IPVA. Depois de todos os recursos reunidos, o governo federal complementa o fundo com 10% do valor arrecadado. Então, o dinheiro é dividido entre as 27 redes de ensino estaduais e as 5.570 redes municipais. Uma parcela do dinheiro que o governo federal cedeu vai para os estados menos desenvolvidos, até que todos fiquem com o mesmo valor mínimo por matrícula. Foi uma forma encontrada para diminuir as desigualdades entre as regiões. Um exemplo para você entender melhor. No ano passado, o Maranhão foi um dos estados que recebeu esse reforço. Sem o fundo, o recurso para cada estudante maranhense seria de 1.700 reais. Só 141 reais por mês. Com a complementação, o estado conseguiu alcançar o valor mínimo previsto por aluno, que foi de 3.240 reais. Bom para eles, não foi? Só mais um detalhe para você saber. A Constituição de 1988 obriga o governo federal, estados e municípios a investir na educação por uma parte do que arrecada com os impostos. O nome disso é vinculação. O Fundeb, então, é uma subvinculação, porque ele garante a fatia desse bolo que vai para o ensino básico. Mas e aí? O Fundeb vai se tornar permanente, então? Um grande passo já foi dado. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 21 de julho a proposta de emenda à Constituição que cria o novo Fundeb, desta vez permanente. O texto traz várias mudanças, inclusive no funcionamento do fundo. Agora a bola está com os senadores, que devem votar essa TEC em agosto. Não é ainda o ideal que nós gostaríamos, mas dentro da realidade atual nós conseguimos aprovar uma proposta de emenda à Constituição que atende um pouco daquilo que nós almejamos. E agora a gente lutar para aprovar no Senado como ela saiu da Câmara. A União complementa alguns estados, 7 do Nordeste e 2 do Norte, com recursos. Outros estados não recebem a complementação da União. A partir da nova proposta, alguns critérios são alterados. Quer saber o que muda no fundo pela proposta que os deputados aprovaram? Olha só. A complementação do governo federal passa de 10% para 23% em 2026. O valor mínimo por aluno passa de R$ 3.700,00 em 2020 para R$ 5.700,00 em 2026. Vai aumentando aos poucos, que no ano que vem já será de R$ 4.600,00. 73 milhões de alunos das 1.471 redes de ensino mais pobres receberão uma média de 8,2% a mais de recursos já no primeiro ano. Hoje, 60% do FUNBEB são usados para pagar os professores. Esse percentual sobe para 70%. O restante do dinheiro é usado hoje para manter as escolas. De acordo com o IBGE, mais de 17 mil delas não tem nem banheiro. Mais de 7 mil funcionam sem energia elétrica. E olha que defasagem. 47 mil não tem internet. Tão fundamental hoje em dia. E agora, você acha que o Brasil precisa investir mais em educação? Sem FUNBEB, em janeiro de 2021, por exemplo, muitas escolas fechariam as portas, porque os prefeitos simplesmente não teriam como financiar as matrículas nessas escolas. Ele permite que haja um grande efeito redistributivo entre as redes de ensino. Essa é a grande vantagem do FUNBEB e que está sendo um momento aperfeiçoada. E pessoas que desejam entrar na universidade precisam passar por um processo, como o vestibular ou o Enem. E um projeto de lei em análise aqui no Senado prevê o trabalho voluntário como critério de seleção. O serviço voluntário está definido em lei. Uma atividade não remunerada que alguém presta a uma instituição privada sem fins lucrativos ou a uma entidade pública de qualquer natureza, desde que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Em 2019, 6,9 milhões de brasileiros prestaram trabalho voluntário no país, numa média de 6,6 horas por semana. 79,6% estavam ligados a alguma congregação religiosa, sindicato, condomínio, partido político, escola, hospital ou asilo. Comecei o meu trabalho como voluntária aos 20 anos de idade, recém-formada no curso de normalista. Com muita responsabilidade e compromisso, aos 82 anos de idade, continuo atuando na Ação Social do Planalto, entidade que ajudei a fundar em 1963. Quando você investe no social, quando você trabalha com responsabilidade, voluntariamente, isso te retorna em dobro, em alegria e satisfação, pois você está atuando pelo bem comum. O projeto propõe que as universidades levem em consideração, além da nota do aluno, a prestação de serviço voluntário na hora de escolher o candidato. Esse serviço voluntário inclui ações com crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de risco e trabalhos com animal e com o meio ambiente de forma geral. Na explicação do projeto, o autor, o senador Wellington Fagundes, diz que a pandemia do novo coronavírus pede um olhar mais solidário em relação ao outro e colocar como critério de seleção o serviço voluntário incentiva uma preocupação com o mundo ao redor e que isso, consequentemente, pode capacitar profissionais mais completos e mais humanos. Universidades fora do país já utilizam esse critério nas seleções. Eles avaliam o candidato como um todo e não apenas o desempenho curricular. Isso porque muitas universidades exigem que o estudante viva no campus pelo menos pelo primeiro ano. Então não basta elas saberem como aquele aluno performa dentro de sala de aula. Eles precisam saber também como que ele reage, como que ele interage com outras pessoas fora da sala de aula. E se nós olharmos as universidades mais competitivas, a grande maioria dos candidatos já vai ter notas excelentes, provas padronizadas excelentes, cartas de recomendação maravilhosas. Então as atividades extracurriculares servem mesmo como um desempate para mostrar que aquele aluno realmente vai trazer algo de único para aquela instituição. E a lei Maria da Penha completou 14 anos na última sexta-feira. Apesar dos avanços ao combate à violência doméstica, ainda há desafios. Os números ainda assustam, ainda mais nessa época de pandemia. A lei Maria da Penha se tornou um marco no combate à violência contra a mulher. Foi reconhecida pela ONU como a terceira e mais avançada legislação do mundo no combate à violência doméstica. A lei trata da prevenção, proteção, da assistência à mulher e também prevê punição ao agressor. A primeira delegada a conduzir uma delegacia de defesa da mulher considera a lei um grande avanço. Uma das maiores vitórias que o movimento de mulheres teve no nosso país. É uma lei completa. Ela diz o que? A violência, os tipos de violência, onde a violência acontece, quem comete a violência e fala ainda nas medidas de proteção à mulher. A lei é também uma das mais conhecidas no Brasil. Uma pesquisa do Data Senado revelou que 87% das mulheres entrevistadas conhecem a lei ou pelo menos já ouviram falar dela. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda ocupa o quinto lugar no ranking de violência contra a mulher. Situação que se agravou durante a pandemia. Segundo dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, o serviço do governo que recebe denúncias de violência doméstica, o Ligue 180, teve um aumento no número de ligações de 35,9% em abril de 2020 em comparação com abril de 2019. O número de feminicídios também aumentou quando comparados os dados de março de 2019 com março de 2020. O aumento foi de 46% em São Paulo, 100% no Acre, 300% no Rio Grande do Norte e 400% em Mato Grosso. A gente sabe que nesse período de pandemia a imposição de isolamento social confinou a mulher com seus principais agressores. Uma vez que nós sabemos que é no ambiente doméstico e familiar que a mulher mais sofre violências no Brasil. Então, essa realidade fez com que houvesse um aumento da tensão vivida dentro de casa e isso pode sim estar gerando um aumento de risco às mulheres. Nos parece que ela está sendo impedida muitas vezes até de usar o celular para poder fazer uma denúncia. E estamos aí num paradoxo. Nós sabemos que a violência aumentou, mas ao mesmo tempo nas estatísticas a denúncia da violência diminuiu. Essa psicóloga ressalta que a violência psicológica também merece atenção. Em geral, ela começa de uma forma insípida, com xingamento, com uma brincadeira em aspas de mau gosto, com uma exposição pública, com comportamentos que demonstram uma tentativa de controle da companheira. E quando aquilo se torna um hábito, só violências mais fortes passam então a ser ressentidas como violência. Isso nos leva então a receber mulheres que nos dizem mas doutora, ele não me bateu, ele só me xingou. doutora, ele não tentou me matar, ele só me deu uma surra. 14 anos a lei Maria da Penha e o que é que nós dizemos desses 14 anos? E não foi feita muita coisa por falta de vontade política, não foi implementada em todos os estados e quando implementada só sejam apenas as delegacias da mulher, não é o conjunto todo de prevenção, de reparação e de educação, principalmente educação. A senadora Simone Tebbit, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acredita que é preciso mudar a cultura para se combater de vez a violência contra a mulher. Se dependesse de lei, o Brasil seria o país com menos violência à mulher do mundo por ter uma das leis mais eficientes e mais completas, copiada, inclusive, por muitos países. o problema da violência contra a mulher no Brasil e no mundo é um problema cultural que só se combate efetivamente com educação na escola e dentro de casa e num combate severo através de punição. E uma exigência básica no combate à pandemia é lavar as mãos. Mas os acessos à água encanada e ao tratamento de esgoto, assim como a outros serviços essenciais, não são uma realidade para a maioria dos brasileiros. O novo marco legal do saneamento básico pode mudar a vida dessas pessoas. Eu me chamo Maria Guerra, moro aqui em Santa Luzia, Distrito Federal. Sou artesã e a gente vive com essas dificuldades aqui em relação à água. A Chácara Santa Luzia é uma comunidade que existe há 20 anos na cidade estrutural, uma região administrativa de Brasília. Os primeiros a ocupar o local foram catadores que sobreviviam do lixão que existia na área, considerado o maior da América Latina. Em 2017, a região foi fechada para lixo comum. A cidade estrutural cresceu e foi regularizada pelo governo do Distrito Federal, mas a comunidade Santa Luzia não. e a região já é habitada por 16 mil pessoas. A situação do saneamento básico no geral é muito grave. Nós temos oficialmente mais de 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada nem para lavar a mão na maior pandemia que a gente já viveu. E nós temos quase metade do Brasil que não tem coleta e tratamento de esgoto. Seja por questões fundiárias, seja por questões legais ou porque o operador de água e esgoto não chegou até lá ainda, é uma situação dramática e a gente apontava isso no começo da pandemia. A água a gente pega, tem um chafariz que é abastecida duas, três vezes ao dia. Quando você chega lá para pegar água, às vezes não tem mais água. Então você tem que aguardar novamente o caminhão chegar para você conseguir dois, três galões de água para você fazer a sua higiene pessoal, para você fazer comida, para você fazer tudo em casa. Quando é para lavar roupa aí que é mais complicado. Na maior parte dos municípios é o Estado quem cuida da rede de água e esgoto, mas o acesso aos serviços ainda é bastante limitado e o investimento baixo. O marco regulatório do saneamento altera sete leis sobre o tema e dá novo impulso à Agência Nacional de Águas, que agora passou a ser a autarquia responsável pela Política Nacional de Recursos Hídricos, com a denominação de Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para cada dólar investido em saneamento se economizam quatro dólares em saúde. Para você ter uma ideia, as escolas públicas, 60% delas não tem coleta de esgoto. Isso vai impactar no SUS, ou seja, no Sistema Único de Saúde, porque o número de crianças que vêm a óbito e que estão também adoecidas com esquistossomose, com leptospirose, enfim, com inúmeras molestias decorrentes da falta de saneamento básico. Tenho dois filhos, um tem 12, outro 13 anos e quando está chovendo, para de chover, e aí eles não têm como manter o sapato limpo para ir para a escola. Quem mora em um lugar que tem saneamento, tudo, asfalto, essas coisas que não sofrem o que eles sofrem, fala que eles são os meninos da estrutural, de Santa Luzia, por conta dos pés. Para as crianças aqui tomar água, tem que ser fervida, porque dá dor de barriga, diarreia, então é bem complicado em relação a isso. Com o marco regulatório do saneamento básico aprovado no Congresso e já sancionado pelo Presidente da República, os contratos em vigor vão ser mantidos até março de 2022, podendo ser prorrogados por até 30 anos. Até 2033, 99% da população deverá ter acesso a água potável e 90% acesso ao tratamento e a coleta de esgoto. Os contratos para o fornecimento dos serviços passam a ser de concessão e podem participar empresas públicas e privadas. O prazo para o fim dos lixões foi prorrogado para dezembro de 2020. Desde 2014, já deveriam ter sido desativados. A nova regra não valerá para municípios que tenham planos próprios de gestão. O que não existe hoje e que passa a ter a partir do novo marco de regulatório é uma obrigação de qualquer companhia, seja privada ou seja pública, que venha a ganhar uma concorrência, uma licitação para fazer saneamento básico, por exemplo, de água e esgoto, por exemplo, na Asa Sul de Brasília, ela é obrigada a também atender determinada região de Brasília que é menos atrativa. Isso nunca existiu, nem metas a atingir, nem a obrigação de X investimentos por ano e X complementos, implantação ou qualidade da água mínima ou tratamento da água, isso não existia. No novo marco, isso passa a prevalecer. Nós vemos de muito, muito bons olhos a aprovação do marco legal. Agora a sociedade tem que estar organizada para fiscalizar a qualidade do serviço, a abrangência do serviço, tudo isso que foi prometido para que aconteça. O novo marco do saneamento básico também deve beneficiar o meio ambiente. Segundo o Instituto Trata Brasil, os rios são os mais afetados com a falta de saneamento básico. Todos os dias, o equivalente a 5.715 piscinas olímpicas de esgotos são despejadas em rios, mares e cursos d'água. Descartes irregulares de lixo e linhas clandestinas de esgoto afetam diretamente a natureza e, consequentemente, impactam na saúde da população. Então, uma situação preocupante, isso tem vários desdobramentos, dificilmente, eu penso, o Brasil conseguirá atingir as metas de desenvolvimento sustentável, do qual ele é signatário, elas vêm em 2030 e, em vários aspectos, essa situação está distante das obrigações internacionais do Brasil em relação aos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. Quem não tem acesso à água e ao esgoto geralmente enfrenta outras dificuldades. Na maioria das vezes, o trabalho é longe de casa. E muitas dessas pessoas dependem do transporte público. Os pilares do saneamento básico, eles são a drenagem, coleta de resíduos sólidos, fornecimento de água potável e esgoto. Sem esses pilares do saneamento urbano, especialmente, a acessibilidade cai e aí os índices de mobilidade urbana, em conjunto, eles acabam caindo também. As empresas de ônibus, elas tendem a não levar esses veículos nessas regiões com menor saneamento, tanto pelas questões de mecânica do veículo, que você pode ter uma depreciação mais veloz, quanto pelas questões de limpeza mesmo do veículo. E aí acaba impactando na vida dos moradores que não têm o saneamento básico, que eles acabam tendo que fazer percursos maiores até entre a sua casa e o ponto de ônibus. Eu sou feirante, saio pela manhã, é uns 30 minutos daqui da minha casa. Para chegar até um ponto de ônibus é um pouco longe, distante. Você tem que estar passando por cima de esgoto, estrada de chão, quando está chovendo é muita lama. Você passa com a água assim, você tem que chegar no seu trabalho de uma olhada. É tudo muito mais complicado aqui. Você não tem um transporte, você não tem água, você não tem uma energia digna, você não tem nada. e acostumar com essa situação a gente não consegue, a gente convive, mas é acostumar, a gente não acostuma. Todo mundo sofre, meus filhos sofrem e eu sofro junto com eles. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto